O simpósio que a gente está criando e inventando agora, seria uma disciplina de pós, lá da importância do tema, da pesquisa e da reflexão sobre o teatro de cima, com tanto uma visão histórica, quanto principalmente uma reflexão do próprio grupo e das pessoas que trabalham aqui, que estão se reconstruindo, se reinventando ano a ano, nesses 55 anos, a gente resolveu fazer dessa disciplina, na verdade, esse simpósio de reflexão, fazer aqui e com a presença da própria companhia Teatro Ficinos Iluzona, da qual, de alguma forma, eu... Então, a gente realmente migrou para cá, transformou o programa, convidou pessoas e está ainda articulando convites, formas de trazer as pessoas, etc., para que esse evento possa ter um alcance maior de reflexão, etc., e principalmente possa dar origem a uma reflexão escrita, acadêmica e não acadêmica, e a publicação de um livro com todas as participações realizadas aqui nesse simpósio e outras pessoas convidadas para escrever. Hoje, quem abriria era o Renato Borg, que esqueceu e foi para o Rio de Janeiro numa visita técnica. Eu já estava tudo combinado com ele, mas ele vai apresentar o fim de jogo nas Olimpíadas, lá no Rio de Janeiro, e acho que ele fez uma confusão na agenda dele e esqueceu e foi viajar. E depois, quando eu falei com ele, ele disse, ai, meu Deus, eu esqueci agora e agora e agora, mas, enfim, estamos aqui do mesmo jeito. A gente vai abrir, falar sobre o programa, chamar alguns pontos de reflexão e ver o filme do Rei da Vela, que era uma coisa que a gente faria no dia da apresentação do Rei da Vela, mas que ficaria, estava já bem apertado esse dia, porque tem várias pessoas que vêm para falar sobre, e seria interessante que todos já tivessem visto o filme antes, então a gente achou melhor fazer a abertura, falar um pouco, levantar algumas questões e depois ver o filme que já adianta para o dia da reflexão sobre o Rei da Vela. Eu acho que posso comentar alguma coisa, mas antes a gente queria abrir uma fala do Marcelo Drummond, que está aqui, né, para dar um início aqui aos trabalhos. Para dar um fim. Para dar um fim nos livros de Deus. Porque ele vai ter que sair, ele vai ter um compromisso, então a gente passa para ele, depois a gente comenta. É que eu vou fazer um filme e hoje, por acaso, estava marcado um encontro lá com a preparadora do evento. Daqui a pouquinho eu vou sair daqui correndo. Eu nem sei o que dizer, assim, o que se espera de uma coisa acadêmica. Mesmo porque eu não sou, não faço parte da academia, eu faço teatro mesmo. Eu fico, estou fazendo há muito tempo aqui, 30 anos, mais ou menos. E foram, quantas peças, 40, por aí. Ah, cacetada. Eu digo uma coisa só, que a gente faz teatro aqui por necessidade, não só necessidade física e psicológica, que o ator tem de fazer teatro sempre e passar, mas por uma necessidade de vida também, que é a única coisa que eu tenho para sobreviver. Então, eu vou fazendo e a gente vai fazendo assim, não tem uma forma assim, clara de fazer. A gente vai inventando a cada peça, a cada criação, a gente vai inventando, assim, o Zé diz que ele não tem o método. Ele tem, sim. É um método meio maluco, mas ele tem. Ele tem, assim, o caos faz parte da criação. A gente passa por um caos normalmente enorme até conseguir fazer uma zona. Agora, por exemplo, a gente resolveu que vai fazer Bacantes de novo, porque faz 20 anos que a gente estreou aqui, etc, etc. aí a gente está mergulhado no caos para conseguir fazer e inventar de novo. Mesmo uma peça que a gente já fez tantas vezes, a gente tem que inventar mais uma vez. E a gente mergulha, assim, não sei o que acontece, que de repente a gente sai, a gente põe a cabeça para fora, mas é dentro de um caos. A gente mergulha num caos, assim, caos de tudo mesmo. é um monte de gente, mais ou menos 60 pessoas trabalham numa produção dessa. Então, você imagina que 60 pessoas criando, né? Cada um tem um mundo na cabeça, né? Cada um tem um universo na cabeça. Então, são 60 universos se misturando, né? Que é um caos absoluto, assim, até a gente conseguir colocar em cena. E, de repente, a gente sempre diz que é a casa do milagre, né? Onde o milagre acontece é no teatro, né? Que ele acontece ao vivo, alguma coisa acontece ao vivo. De repente, aquilo que você parece que não vai acontecer no dia anterior, que é o... E no dia seguinte o negócio acontece. E sempre parece, eu me lembro de estreias, assim, por exemplo, Hamlet, Hamlet, nem digo, mas é, Bacantes, que a gente vai fazer, que quando estreou, parecia que não ia ter a segunda. Sempre parece que é um happening que só vai acontecer naquele dia, né? Parece que não vai ter a segunda. E, de repente, no dia seguinte, tem, assim, a segunda acontece novamente, e vai acontecendo assim. Sempre parece assim, 15 minutos antes, parece que é um negócio, que aí está todo mundo se juntando, parece um caos, que vai, aquele negócio, de repente, tudo silencia e começa, a peça abre a porta, entra e a gente faz. Eu não sei o que dizer-se que é só pura magia do teatro, é pouco, né? Porque é um esforço mesmo, um esforço de, tem muita gente aqui que já fez peças aqui, que tem um esforço na hora de começar, que é aquele negócio que parece que não vai acontecer e aí, de repente, o negócio vai, né? E é engraçado, porque isso acontece, assim, a meu ver, em ritos. Não sei quem, quem já participou de ritos, assim, seja rito de candomblé, rito de índio, rito de qualquer coisa, parece que não vai acontecer, até que acontece. Você fica meio na mão de uma energia que vai fazer acontecer. e é estranho, assim, parece que a gente é um pouco comandado, sabe? Parece que é, assim, os budistas dizem que as coisas estão feitas, é só deixar que elas se façam. E é mais ou menos isso que acontece depois de meses de ensaio, claro. A gente ensaia meses e mais ou menos acontece, o negócio assim, a gente é feito pela peça. Eu lembro, assim, as experiências mais radicais, recito Bacantes, que Bacantes foi uma... Inclusive, a gente, quando estreou, eu bebia ayahuasca. Eu bebia muitos copos, eu bebia quatro copos de ayahuasca numa peça de cinco horas. Então, eu ficava, eu era... Um pouco mais e a peça tem sete horas. Não, na época, ela levava quatro, agora leva sete, mas tudo bem. Depois a gente explica, porque aqui as coisas, a gente corta, mas a peça continua do mesmo tamanho. Vai cortando, a gente vai enfiando um monte de coisa na peça e ela continua sempre do mesmo tamanho. É uma cobra que conta o próprio rabo. Aí, e essa coisa assim, então parecia, por exemplo, em cena, parecia que meus gestos eram feitos, eu via meus gestos sendo feitos nessas experiências mais radicais, assim, como beber ayahuasca, em cena, essas coisas, então parecia tudo que o meu corpo ia fazendo, assim, e eu tinha até um certo distanciamento, um negócio, apesar de ter gado ali, né, com a ayahuasca, eu via as coisas acontecendo, né, no meu corpo. E isso, assim, é uma experiência que parece que se repetiu muitas vezes, não só quando eu fazia bacantes bebendo ayahuasca, mas em outras coisas sem nada. Eu comecei a perceber que, de repente, principalmente, principalmente bacantes, que é uma peça que a gente até está fazendo agora porque para explicar, para combater toda essa coisa que tem em cima do teatro, que os artistas, os vagabundos, que somos nós, assim, de internet, nada melhor do que pegar uma peça de 3.500 anos atrás, porque a moral não é essa, e mostrar que o negócio já existe há muito tempo, né, antes dessa moral, dessas igrejas e etc. que estão perseguindo, derrubando páginas no Facebook, né, essas coisas todas, assim. Então, tem uma coisa que é principalmente na direção do Zé, porque eu faço outras direções aqui, normalmente mais simples, com pouca gente no elenco, né, mas as direções do Zé, ele tem uma coisa, ele puxa uma coisa da gente que é estranho, uma coisa estranha da gente, a gente descobre uma estranheza, né, que apesar de eu ter feito tantas peças com ele, cada vez que eu vou fazer, parece que eu nunca fiz, né, ele parece que eu tô começando a fazer de novo, né, parece que não leva em conta 30 anos fazendo, nada disso, nada disso acontece, na hora de fazer, não sabe fazer, nem o Zé sabe fazer, né, o Zé, quando ele entra em cena como ator, ele também não sabe, ele fica tão perdido quanto qualquer outro ator, né, e eu acho, eu sempre achei que isso é uma característica comum do teatro, né, não sei se é daqui, mesmo porque eu não fiz em outro lugar, eu só fiz aqui, né, eu só fiz teatro aqui, só fui dirigido pelo Zé e por outros diretores que trabalhavam com o Zé, a Sibeli, que dirigia junto com o Zé, e outros diretores que estão aqui, né, e eu sempre achei que isso é uma característica comum do teatro, né, eu não sei, aí das experiências dos outros, né, mas é o principal que eu, que eu, que eu acho, assim, na hora de fazer é descobrir, que era uma coisa que a Bédico, ele falou quando fez Cacilda, que o Zé obrigava a gente buscar coisas novas, aí ela descobriu, ela falou, mas esse é o nosso trabalho, o nosso trabalho é ficar buscando, né, é ficar, o trabalho do ator é descobrir coisas novas nele mesmo, né, e a cada vez, e isso, o Zé guarda como diretor, né, que é impressionante, aos 80 anos ele está sempre descobrindo, parece que ele nunca fez, ele fica encantado quando descobre uma coisa nova, uma senda nova, né, parece que é a primeira peça que ele está fazendo, mas que não, que ele tem 58 anos de teatro, né, uma coisa impressionante, mas eu acho que essa vitalidade que o Zé dá para o teatro, assim, é o, eu acho que é o, o que, como, como podemos, é como, é o que, temos que estudar, e entender como é que a gente, como é que, como é que ele faz isso, como é que ele, né, ele consegue dirigir dessa forma, para manter, né, manter uma coisa, óbvio que o Zé não vai durar tanto tempo, assim, né, espero que ele dure bastante, mas tem 80 anos, né, então é, uma hora não vai ter, e a gente vai ter que descobrir como continuar uma coisa dessa, né, e eu acho, acho que um simpósio desse é fundamental para a gente poder descobrir, poder estudar essa, essa, esse radical, né, esse teatro radical que o Zé tem, não é, mas eu não sei mais o que eu posso colaborar, claro que, porque também eu não me preparei, eu vim aqui, me ligaram hoje, falaram, o Renato não veio, você abre, então eu não fiquei à noite pensando o que eu ia fazer, não acordei, estou aqui de improviso com vocês, né, aflito, porque tem que sair, deixar aqui, e isso não é uma característica minha, eu gosto de, do que eu faço, assim, ficar ali até o negócio acabar para, mas eu acho que é isso, é isso que a gente, a gente precisa entender o que que é seis décadas de, como é que é radicalismo? De cena radical, né, que eu acho que está muito, que é muito entender como, principalmente, o Zé trabalha e a partir disso a gente conseguir comer o Zé, né, antropofagiar o Zé, né, e antropofagiar o teatro dele para a gente poder continuar essas coisas, do mesmo jeito que ele fez, né, lá do, quando ele, quando ele estudava o Stanislavski, né, lá no final dos anos 50, início dos anos 60, a, o, a antropofagia, e etc., o que foi acontecendo, né, até chegar a um teatro mais ritual, que o, na história, assim, que foi, a selva da cidade, que começou a trazer mais isso, né, a selva da cidade, graça senhor, que foi trazendo mais esse, esse lado, né, do teatro ritual, que a gente tenta continuar, né, mas só que a gente tenta continuar hoje em dia, né, dois mil, estamos em dois mil dezesseis, é isso, estamos em dois mil e dezesseis, é, é muito diferente do que era, de como, como as pessoas nos anos 70, nos anos 60, tentavam captar esse tipo de coisa, tentavam buscar essa, essa origem do teatro, né, que foi o motivo da gente fazer bacantes, e desse teatro ser construído dessa forma, né, que é, ele foi todo inspirado, a fonte de Dersinha, de Suterron, todas essas coisas, a rua, né, então, essa, a rua do, a rua da Grécia, da Grécia do Brasil, né, essas coisas, assim, e que é a tentativa nossa de continuar em frente nisso, nesse teatro ritual. Bem, é, eu acho que eu vou puxar alguns fios que vão dar origem a porquê a gente preparou o programa do jeito que a gente preparou e a gente pode ir comentando cada um dos temas, é, fazendo uma espécie de abertura, é, pode ser sem? Vocês estão me escutando? Pode ser sem? Então, então vai ser. Não gosto muito. Bem, a primeira coisa, acho que é, isso que o Marcelo falou sobre a gente comer o zé, o devorar, a história da oficina, eu acho que tem, é, toda vez que a gente vai fazer uma peça nova, parece que essa peça emerge de toda a história do próprio oficina, ou seja, toda, toda a peça, é, acaba, é, transformando, ou se constituindo a partir também da história do próprio oficina. Então, é, não é uma história de peças, mas é uma história de descobertas, pesquisas, e, e de, é, invenção de linguagem, é, que acontece por justaposição. Não, não é à toa que esse teatro é feito bastante para bacantes, mas que, por exemplo, Cacilda vai, é, revelando a própria história da oficina e, e, reinterpretando a cada momento histórico a própria história da oficina é, e a história do Brasil numa espécie de, choque entre a história do Brasil, a história da oficina e propostas de transformação tanto da linguagem cênica quanto da política da economia e da sociedade, né? Acho que cada peça da oficina tem como, como subtexto uma transformação da própria sociedade. desde as, lógico, o grupo surge Amador em 58, mas, é, é porque há dois dias atrás a gente completou 55 anos, é, desse teatro, né? São 58 desde, do grupo Amador, mas eu estava relendo o dia 16 de agosto de 61, e na inauguração tinha ao mesmo tempo a inauguração de um novo espaço, a estreia de uma peça e personagens oficiais que vieram abrir e dez sensores que estavam presentes no dia da abertura e no próprio dia da abertura proibiram a peça. E aí, depois, quer dizer, para ter espetáculo no dia seguinte já começou uma batalha, uma batalha pública. Então, cada peça e toda a história da oficina é, costuram e enredam uma relação direta entre o teatro, a cidade de São Paulo e a política brasileira e mundial. É difícil, você não consegue separar a, 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 tem muitas, muitas companhias que teatro é teatro, vida é vida, na vida das pessoas e na relação entre o teatro e, e o mundo. Aqui nunca, aqui é absolutamente enredado. Quem está aqui, a vida está dedicada ao teatro, a esse lugar e a, a invenção que se faz diariamente. Não há como dividir a sua vida, é, da sua atuação, do ser artista e do que esse artista, é, como esse artista age na cidade, na, no país, na política do mundo. É, eu acho que essa, essa história de uma, de uma, de uma batalha pública, é, entre teatro e urbanismo, entre teatro e cidade, entre, é, teatro e a, a construção, é, desse espaço, por muitas vezes reconstruído, é, os baixios, a, a, o projeto arquitetônico e a universidade antropófaga, tudo isso, é, está em cada peça, e é urdido em cada peça. É, eu não concorde exatamente com o Marcelo sobre isso do Zé não saber, eu acho que o Zé, é, é, o Zé é um dos diretores mais rigorosos que eu conheço e uma das pessoas que, é, tem mais energia e um rigor no estudo e na invenção do que ele faz. Então, às vezes, ele tem a capacidade de se reinventar e de não saber mas a, a trilha que ele faz durante esses anos todos, ela é muito coerente e ela é quase também uma devoração de toda a tradição do, 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 do teatro primeiro ocidental e depois ele, ele acaba incorporando outras tradições, né, mas no, no início, digamos, do trabalho, é, ele segue um caminho quase que de um estudante exato. É, então... É quase o programa de uma escola ideal. quer dizer, é muito concreto como ele vai puxando o fio primeiro da experiência Stanislavskiana, até na própria dramaturgia, quando ele começa a fazer uma dramaturgia da memória, dos embates dele no seio da própria família dele, fazendo um trabalho de retrospectiva quase biográfica, né, tanto no vento forte para papagai subir, como na incubadeira, que ainda na fase amadora. É, a guinada para o profissionalismo, faz parte da guinada para o profissionalismo um estudo profundo do Stanislavski, e isso eu acho que tanto ele quanto o Renato, quanto todos os a Fausiarape, eles empreendem uma espécie de pesquisa cênica durante todos esses primeiros anos. O fato deles convidarem Madame Morinot e principalmente o Kuznet a dar, primeiro, dar aula aqui, assim como o Boal, que também dava um curso de atuação aqui no teatro já revela uma decisão de conhecer profundamente tanto na teoria quanto na prática a atuação de base Stanislavskiana e isso embora o teatro do Zé tenha se transformado absolutamente durante todo o processo quando eu entrei aqui pela primeira vez e vi o Zé dirigindo Marcelo fazendo Hamlet eu vi Kuznet e vi Stanislavski Kuznet através dele como essa base é presente na direção dele dos atores totalmente comida devorada transformada mas está lá quer dizer como ele lida com a palavra como ele lida com verbos de ação entendimento da peça relação do corpo depois com o texto como ele lida com cada ideia cada imagem cada ponto como cada ideia tem que ser absolutamente concreta comunicada para depois passar para a próxima tem toda uma base que é Stanislavskiana e está aí e eu acho que também uma preocupação que eles sempre tiveram o grupo encabeçado pelo Zé Renato Fernando Peixoto Ed Frazer tem uma importância muito grande principalmente também na organização da então a empresa teatro oficina depois Itala que entrou como contadora então era um grupo que tinha tanto a organização do espaço do teatro da produção etc etc como uma empresa mas o Zé sempre teve a frente então acho que tem esse momento que a ideia hoje era o Renato falar principalmente dessa fase eu acho que tem uma o Cusnest tem uma importância muito grande para isso porque ele era uma espécie de não só professor mas também de experiência viva dessa experiência Stanislavskiana quer dizer não é como um estudo que vai ser realizado nos livros é um estudo que vai ser realizado na prática com uma geração passando a bola para outra na prática dos exercícios que o Cusnest trouxe para cá curioso é que nessa época já havia uma relação me lembro que é Estúdio 1 o nome que se dá ao curso do Cusnest aqui na oficina é exatamente o mesmo processo que acontece com Stanislavsk quando ele dá um estúdio para Meierrout para que Meierrout pudesse experimentar novas práticas trazer o Cusnest para cá e criar um estúdio depois isso vai virar com vários nomes diferentes nomes de cursos de interpretação quer dizer é sempre uma relação desde esse momento da devoração de Stanislavski a uma devoração de um modelo de um encenador pedagogo até me lembro quando eu cheguei aqui a primeira vez em 2003 eu falei eu vim estudar um pouco sua abordagem pedagógica e de criação porque eu acho que isso está em brincado eu acho que isso aqui também é uma escola ele deu uma gargalhada e disse ah por favor só se for pedagogia no sentido grego e eu me lembro eu desconfio que isso aqui é também uma escola é uma questão que me atravessa desde o primeiro momento e é uma pena que o Marcelo não está aqui mais para responder mas no momento que nós tivemos a mesa com os atores uma das perguntas é exatamente essa como é a relação de formação aqui isso é um olhar que me interessa bastante e é muito interessante como quando eu chego em 2003 eu vejo a gente tem uma ideia não sei para não sei vocês mas eu tinha uma ideia que isso aqui era um pouco esse caos que o Marcelo está falando aqui e que eu também tenho minhas dúvidas apesar de ser um olhar externo contrário da Sibeli eu sempre fui um olhar externo aqui nunca fiz parte do grupo fiquei um ano aqui dentro acompanhando os sertões mas uma das coisas que me impressionou que tem a ver com essa questão do Sandislavski é no primeiro ensaio eu vi duas horas e meia de ensaio de mesa para estudar o texto e para fazer uma divisão de ações e um minucioso trabalho de lapidação de cada palavra de cada entonação em cena então como nós já tínhamos lido Eugênio Cuse por conta do doutorado eu fiquei tendo essa sensação nossa mas parece que é a incorporação dessa ideia Kuznet lá está ele novamente ensinando trazendo a análise ativa do Stanislavski aqui para a mesa mais de duas horas de trabalho sem vinho sem caos nenhum um trabalho absolutamente rigoroso e racional isso me espantou tremendamente porque a gente vê os espetáculos e eu dentro dos espetáculos achava sempre que aqui se ensaiava tomando vinho em um grande movimento orgiástico e inebriados pelas ondas de Dionísio mas o que há de Apolo aqui e o que há de Stanislavski aqui ainda há inclusive de ser escrito é impressionante como isso seria interessante na perguntar para os atores até que ponto ainda em 2016 isso está presente mas isso dialoga exatamente com essa ideia de que em cada fase que a Sibeli vai continuar comentando que de certa forma é o norte da nossa curadoria para esses encontros em cada fase de canibalização de uma abordagem primeiro europeia e depois do próprio Oswald em cada fase dessa existe mais ou menos às vezes de forma formal como um curso explícito às vezes de forma informal na própria relação do ensaio aprendizagem a gente vê o que? a gente vê uma escola acontecendo e depois de um tempo depois de devorar todas as tendências de escola que a gente vai voltar a comentar eles continuam fazendo isso de certa forma com essas energias todas cruzando atravessando os ensaios isso é realmente impressionante de constatar o quão rigoroso o quão Stanislavski pode ser esse terreiro eletrônico em relação a análise a gente chegou assim no Hamlet a gente fez mais de um mês de análise de texto na pista abrindo um rolo de papel craft imenso e abrindo e analisando cena a cena unidade de ação a unidade de ação só que o tempo inteiro relacionando cada ação ao momento presente acho que essa é talvez uma das grandes diferenças você não analisa a peça pela peça ou só dentro da estrutura da peça mas analisa todas as ações da peça uma a uma na relação com o momento histórico presente político etc etc então a cada o que seria uma análise de texto de base stanislavskiana via actors studio etc que é como por exemplo isso chegou no Brasil ou via Kuznet ou via Boal que passou um ano e meio nos Estados Unidos foi estudar química e acabou passando esse tempo todo dentro do actors studio e também dirigiu peças aqui no início no início acho que a influência dele no começo foi muito grande e principalmente os cursos que ele dava aqui também mas o tempo inteiro da análise de texto acho que a gente fez isso com Hamlet Mistérios Gozosos Cassilda um pouco Vacantes sendo que Vacantes a análise já tinha sido feita antes na primeira fase de ensaios lá nos anos 80 e foi retomada nos anos 90 quando a gente estreou em 95 lá no em Ribeirão Preto num teatro grego ao ar livre bem bonito e depois aqui em 96 então mas a diferença é que eu acho que a análise de texto primeiro que ele não é de mesa ela é de pista ela é de rua com dezenas de pessoas em volta todas com lápis colorido escrevendo no mesmo papel e outra que cada ação levantada é relacionada imediatamente com o momento presente e tentando travar relações entre as personagens as forças que essas personagens representam e uma leitura muito clara tanto em relação ao teatro e a luta com o Silvio Santos que permeia pelo menos desde que eu estou aqui permeia toda a produção 36 anos de luta quanto com o momento histórico e político do Brasil e do mundo não há ação que não tenha vários planos justapostos aquele da ficção da própria peça aquele de como aquilo entra no entendimento da própria história da oficina e da batalha da oficina por abrir esse beco que agora está aberto para um espaço que ainda vai se transformar na universidade antropópolis e também com o momento político brasileiro nunca uma coisa não teve relação direta com a outra e aí a gente chega a segunda grande influência que é o Brecht isso acontece tanto com uma viagem que o oficina faz ao Berlim e a doação vai Zé Fernando Peixoto Renato para onde esse Berlim para Berlim na época Berlim Oriental para o teatro onde o Brecht trabalhou e foi diretor Berlim Herança não sei como fala isso em alemão e eu acho que a influência do Brecht veio primeiro principalmente pelo Fernando Peixoto que já estudava o Brecht há bastante tempo a viagem é bem importante para isso a montagem de Galileu que estreia no dia 13 de dezembro de 68 ou seja no dia do Aicim e depois a pesquisa da Selva das Cidades sendo que a pesquisa de Na Selva das Cidades também já é uma pesquisa que vai transformar para sempre a pesquisa do Teatro Oficina porque ele estuda o Brecht através de uma experiência com o Grotowski uma experiência com o Grotowski que na verdade era uma experiência que o próprio Zé disse que eles começaram a experimentar o Grotowski e fizeram toda uma pesquisa física e de rito que era bem diferente do que era o Grotowski mesmo eles reinventaram o Grotowski ao dizer que iam pesquisar o Grotowski que quando eles passaram a a a compreender melhor o Grotowski eles chegaram a conclusão que o que eles faziam era outra coisa não tinha nada a ver com o Grotowski mesmo mas uma pesquisa muito ligada a a mesmo para dar um fim no juízo de Deus que é uma experiência física transformadora de energia física então quando eles durante todos os nove meses do processo da selva eles faziam de manhã um treino fortíssimo físico com jiu-jitsu almoçavam passavam a tarde inteira fazendo laboratórios de experiência em cima do texto uma experiência muito física e um trabalho com couro e a noite faziam galileu então toda a selva foi ensaiada no no espaço do galileu no cenário do galileu enquanto se construiu o minhocão e se destruia o bexiga e é uma experiência importante porque a Lina Bobardi faz essa essa relação com a a desconstrução e construção do do minhocão trazendo toda todo o cenário é feito com os restos é da demolição das casas que ficavam aqui na frente e numa pesquisa diária de pedaços de da das demolições que eram reconstruídas aqui dentro é e durante a peça o cenário era inteiro destruído até chegar na terra até chegar no porão embaixo da terra é era destruído o ringue embaixo do ringue tinha terra embaixo da terra eles encontravam uma espécie de magma de petróleo diariamente tudo era destruído e reconstruído então na verdade o período prestiano é um período que já se supera e já tem a ver com a invenção de alguma coisa que vai ser o tropicalismo no teatro que eu acho que é como o Zé no rei da vela realmente se utiliza das influências de tudo que ele estudou e começa a inventar um teatro verdadeiramente brasileiro um teatro novo um teatro tropicalista e aí ele já não é mais nem stanislavskiano nem brestiano ele é Zé Celso inventando uma linguagem nova e brasileira que foi depois chamada de tropicalismo que é o grande embate com a terceira grande influência que é o Oswald de Andrade que eu me lembro agora semana passada Zé estava sentado ali e ele falou assim é tudo é antes e depois do Oswald ele já falou isso várias vezes né é meio reiteiro mas é interessante a gente perceber isso né isso é muito importante porque não é só o rei da vela né isso reverbera em roda viva de uma certa forma é uma atualização dessa antropofagia cultural a própria a própria montagem de roda vida que acontece no Rio de Janeiro né Zé é chamado pra fazer isso lá e dentro do próprio Galileu Galilei o coro de Galileu Galilei quer dizer a cena do carnaval é dali dentro da montagem do brest é muito interessante que você fala porque é dentro da montagem de uma peça do brest todas as cenas de certa forma respeitando os quadros né na cena do carnaval nasce o germe do que vai ser a explosão de uma coralidade transcendental desse teatro né que nasce o coro oficina essa ideia de coralidade aqui no oficina que é muito cara depois a todo o processo que vai vir depois mas é interessante como isso realmente está não dá pra separar de forma tão estanque uma coisa vai surgir quase sempre de dentro da outra superação de alguma coisa invenção de uma coisa nova vem de dentro de uma linguagem surge a próxima e ele em alguns momentos ele comenta exatamente isso na verdade eu já estava devorando o brest só que eu não tinha noção teórica disso é o Oswald é a leitura do Oswald não só da peça mas do do manifesto antropófago de todos os escritos teóricos do Oswald que vai fazer a ficha cair nesse sentido é quase como uma análise do que já estou fazendo isso mas agora vou radicalizar isso então não dá pra dizer que é só no Rei da Vela Roda Viva é uma coisa talvez até mais radical do que o o Rei da Vela e isso está quase ao mesmo tempo está ali no mesmo período o Rei da Vela é de 67 o Roda Viva é de 68 é em imagem de 68 Galileu de 68 em 68 Roda Viva é o Rei da Vela está sendo apresentado em maio de 68 enquanto o pau está quebrando na França em vários lugares do mundo o Rei da Vela está lá vai se apresentar num teatro em Paris e ao mesmo tempo é o ano de de criação do Roda Viva e tudo então essas coisas estão interligadas mas esse impacto com o Oswald é realmente uma página importante uma página talvez assim um antes e depois é fundamental e como tem uma devoração do modernismo na absolutamente particular acho que depois a gente vai entrar cada dia vai ser dedicado a uma dessas fases e aí a gente está fazendo assim um panorama um panorama mas tem um já na como ele vê o modernismo uma reconfiguração uma reconstrução da ideia do manifesto que depois vai dar origem a todos os coros e o trabalho dos anos 90 mas que parte realmente sempre de uma leitura da própria teoria do Oswald que ele vai fazendo em camadas também a cada vez a cada nova peça parece que ressurge um outro Oswald relido revisto pela experiência teatral de cada uma das peças e a experiência com o Arthur e o encontro com o Levin é que é bastante interessante nesse caldo aí tudo está entrecruzado eles estão apresentando o Rei da Velha em Paris eles estão gerando Roda Viva que é uma experiência dramaturgicamente bem mais radical mas eles encontram o Levin em Paris e o Zé Celso abre o camarim vai falar com eles e pergunta se eles não querem vir para o Brasil o Levin Fiatre já com problemas já numa certa vários problemas nos Estados Unidos inclusive de perseguição problemas financeiros e tal topam vir para cá assim como os Los Lobos que é um grupo também é um grupo argentino e que também trabalha com esse nesse campo aí nessa nessa zona intermediária entre o teatro e a performance então esse contato com eles a leitura do Arthur e toda eles viajam para Nova York eles veem as coisas que estão acontecendo performance group e uma série de outros acontecimentos do próprio teatro performativo que está cada vez mais acontecendo na cidade de Nova York e eles voltam para cá estão dentro imersos nesse caldo dessa contracultura e nessa redescoberta de um corpo de uma radicalidade da ação de uma explosão de quarta parede do que vai ser chamado pelo Richard Scheckner de teatro ambiental environmental fiatre que ele cria de certa forma essa nomenclatura para explicar o que é que o Levin está fazendo o que é que o próprio performance group está fazendo mas o teatro oficina já está fazendo isso aqui também ao mesmo tempo e chamando isso de teatro que é outro ponto também que a gente vai abordar em um dos nossos encontros aqui esse momento onde apesar do Zé não gostar da palavra performance mas o Biage que é corelito está aqui fizemos uma pesquisa eu fui orientador da pesquisa de mestrado do Biage onde ele discute essa virada performativa para usar um termo da Erika Fischlitz teórica alemã que trabalha com esse termo para dizer quando o teatro no ocidente ele dá um salto através desse impacto desse hibridismo com a performance mais radical que está sendo feita então esse teatro performativo que nasce essa performatividade na cena vai se dar aqui no Zé Celso não por consequência mas ao mesmo tempo é uma resposta brasileira assim como foi o happening do Alan Capra outro dia o Biage estava falando isso enquanto o Alan Capra está chamando de happening o Zé está chamando de teatro e ele tem razão em resistir a essa ideia de que não não faz performance eu faço teatro e isso é interessante para nós na academia também porque temos que assumir sempre uma palavra estrangeira quando alguém aqui no Brasil já inventou um conceito e uma prática absolutamente original que não tem absolutamente nada a ver com uma cópia de um modelo estrangeiro então o teatro brasileiro que tem tem uma imersão profunda também na tradição do teatro musical brasileiro e só seria possível isso aqui eu me lembro do Zé comentando assim é incrível porque depois do teatro brasileiro de comédia depois do TBC em geral o teatro paulista abandonou envergonhadamente a sua tradição do teatro musical brasileiro e resolveu ser branco e europeu todos de terno gravato fazendo entre quatro paredes do Sartre todos iguais aos italianos Adolfo Celi não é? com todo respeito a importância que tem na de certa forma a modernização da cena brasileira mas também é uma importação de um modelo italiano de representação do homem e a gente paulistano já que resolvem de certa forma abraçar esse modelo do que seria o moderno do teatro e meio que negar com vergonha a tradição da revista musical por isso que a nossa grande atriz é a Fernanda Multinegro ícone nesse momento do TBC desse modelo de atriz europeia que diz o texto europeu de forma perfeita com o método europeu de interpretação eu estou falando tudo isso entre aspas não estou querendo aqui criticar exatamente a Fernanda mas assim começamos a ter vergonha da DC Gonçalves e adorar um modelo de interpretação que na verdade não pertence a nossa tradição da cena brasileira essa é uma opinião do Zé Celso que eu concordo e ele foi a primeira pessoa que me fez pensar isso engraçado a gente resolveu ser italiano e a gente resolveu esconder no fundo do tapete a nossa família de certa forma mestiça maculada entre aspas no bom sentido pelo popular é impressionante de certa forma como o Oficina se você vem assistir você vê nossa mas isso é uma cena musical nossa mas que tradição é essa em vários momentos o Oficina hoje ainda reitera a tradição do teatro musical brasileiro crítico que estava na revista já da Praça Tiradentes o seu germe e não no modelo exatamente construído lá fora então é interessante ver essa tem também uma aqui seguindo um pouco pegando a linha a gente está fazendo essa essa travessia um pouco livre né porque enfim tem aqui um quê de improviso interessante porque eu tinha preparado uma abertura e um monte de perguntas para o canal eu também mas é interessante porque também quando você não prepara vem coisas novas só para completar essa virada performativa chega a um ponto tal que se explode tudo e se sai do teatro e trabalho novo e a viagem quer dizer a Oficina Samba vira uma comunidade já não é mais o que era uma conquista ser uma companhia profissional isso já esse modelo já implode então não só implode uma representação não só se abandona um certo modelo de representação europeu como se abandona a própria noção de teatro tradicional e teatro com hífen que é genial teatro que está ali na calçada essa ideia explode para a vida então é quando a cena abandona totalmente a representação e o grupo sai viajando e saem viajando por cidades importantes por cidades pequenas sertão adentro a ponto de chegar a fazer ações performativas como construir uma ponte com moradores numa cidade do interior do nordeste eles iam para lá fazer um negócio mas perceberam conversando com os moradores que era mais importante fazer uma ponte que o governo nunca tinha feito e eles vão e pegam um de tijolo e vão fazer a ponte quer dizer é quando o teatro abandona completamente a ideia de arte vai para a vida em toda o seu corpo essa é uma contradição que vem já principalmente do galileu acho que com a batalha entre o coro e os representativos que era como eram chamados os atores profissionais ou a companhia já teatro oficina então dentro do próprio oficina começa uma espécie de grande batalha de luta entre a empresa teatro oficina e o surgimento de uma comunidade de um trabalho de coro de um trabalho também ligado a experiências com substâncias alucinógenas e o que isso significa na prática dos ensaios né então já o coro do galileu começa a explodir por dentro da peça a ideia de representação mesmo a ideia de representação brestiana e isso vai dar origem a essa viagem que é o saldo para o salto que é uma viagem para construir o trabalho novo e também para levantar verbas mas principalmente ele passa a ser uma experiência na viagem de performance ou de relação de comunidade com cada lugar onde se chega e eles começam a construir junto com a plateia o que vai o que vai dar origem a a dramaturgia do Graça e Senhor e que vários desses dessas principalmente isso de quebrar o que é representação e o público passa a ser um atuador performance a cada espetáculo novo e o espetáculo então deixa de ter uma relação entre palco e plateia mesmo que brestiana com estranhamento com quebras etc e entra para a plateia a plateia entra para o palco e todos esses performances teatro exercícios trabalhos novos às vezes isso a construção da ponte tudo isso é feito em cada cidade com um grupo de de artistas performances cidadãos de cada lugar e isso dá origem realmente a a grande virada que é o Graça e Senhor que é uma peça que é uma atuação conjunta entre público e atores e é uma uma espécie de quebra da consciência ou uma transformação do próprio cérebro de cada pessoa ao vivo ali no teatro então tem uma ideia de desconstrução do indivíduo num caminho para a comunidade quando o Max falou de teatro musical só um parêntese que eu acho que talvez vocês deverão voltar a esse assunto depois mas eu lembro do trabalho do Luiz Antônio Martins Correia com teatro musical brasileiro que foi bastante produtivo forte marcante foi uma retomada do teatro musical pelo irmão José Celso foi muito bonito depois vocês devem falar sobre isso eu vi como o Zé vai fazer é bom lembrar que nesse graças a senhor há um momento tão radical onde já a cena já não mais é uma resposta a um texto escrito isso é uma mudança de paradigma muito importante após as experiências inclusive de o happening com 5 mil pessoas da UNB de Brasília em pleno início da década de 70 em plena ditadura militar nessa tensão inclusive com polícia apesar de toda essa viagem do Luiz quando eles voltam eles fazem graças a senhor como um evento como um espetáculo é chamado teatro de agressão pela crítica que não consegue dar conta do que é aquilo naquele momento mas o que está sendo aquilo ali uma experiência radical de cena ambiental de environmental fita de cena performativa de explosão da divisão palco-plateia de não resposta a um texto e de um envolvimento ritualístico do espectador essa ideia do atuante essa ideia do público atuador ele vai se instaurar aí e nesse momento a gente vê esse momento que acontece de forma radical e que vai ser de certa forma abruptamente interrompido aqui enquanto pesquisa pela pela viagem que eles têm que ir pelo exílio tem a a última experiência que é das três irmãs que eu acho que é uma experiência que tem muito ainda a ser realmente estudada eu acho que é um dos pontos bem pouco estudados acho que até o rei da vela graças ao senhor é bem mais eu não sei acho que não não posso não posso porque a experiência é uma experiência que é feita com mescalina e é durante os ensaios das três irmãs que eles começam tem a ideia de que esse teatro precisa de uma saída que era impossível o teatro ser um beco sem saída inclusive porque se a polícia entra não teria por onde fugir que era muito importante que todos os lugares tivessem entradas e saídas e também a ideia de que era uma espécie de velha fechada é que era necessário explodir essa parede abrir essa parede para que o teatro virasse uma rua uma passagem a parede era era aqui na quando aquela foto do Henricão batendo a parede era 15 era aqui nossa aqui era o palco aqui era o palco e aí era fundo jardim tinha uma construção desse lado de cá e uma construção do fundo representando o andamento a cozinha a cozinha a cozinha a cozinha a espelha a terra o terreiro já era teatro sim já até o fundo era mas aqui era céu aí onde você está era céu aqui era céu onde é o jardim ah o janelão então foi tipo assim jardim sempre foi jardim então isso aqui é uma rua que está em construção é a rua ali na boba ela não está pronta porque falta chegar lá falta chegar a passagem o movimento destranzeu mas a ideia é essa para chegar no teatro estágio que legal que a verdade se construiu é e também a ideia de não estar pronta é porque realmente é impossível estar pronta porque sempre tem uma ideia de desconstrução para reinvenção da linguagem da dramaturgia da atuação da relação entre técnica e atuação entre tecnologia e rito entre futuro passado e no presente acho que toda toda essa ideia de reconstrução tem tem também a ideia de oficina de obra de destruição e reconstrução nunca vai estar pronto não tem nada que possa ser considerado pronto acho que na história da oficina porque a cada momento que a gente volta para uma peça a peça é repensada estruturalmente toda há quantas vezes vocês fizeram isso nessa última temporada para dar um fim no juízo de Deus a última cena a gente criou a segunda que mudou eu cheguei quer dizer o conceito que o Renato Coim chama de work in progress de trabalho em progresso aqui elevado talvez nos livros mais radicais aliás isso é um dos pontos radicais que a Sibeli está bem apontando aqui destruição e reconstrução o tempo inteiro é quando parece que tem dá até um desespero quando a gente está aqui porque quando parece que achou alguma coisa o Zé chega e bota tudo abaixo e dos órgãos dos pedaços das coisas destruídas vai pegando e reconstruindo tudo do avesso quando parece que você sabe alguma coisa agora eu entendi no dia seguinte tudo e o que estava fora vira dentro e tudo começa a ser reconstruído de novo acho que esse movimento é um movimento fundamental e que pode ser visto primeiro de uma forma mais cartesiana mas ainda quando o Zé ainda usava terno gravata e ainda estava dentro do armário e era sério ninguém sabia muito dele até mas vai mudando mas numa progressão assim cada vez ele vai ficando mais rápido e furioso nessa destruição construção destruição construção eu acho que aí realmente a gente chega num momento tanto histórico quanto dentro do teatro de impasse o Renato na virada do do Réveillon 71 né 73 a saída não a saída do Renato é 73 eles fazem uma um ensaio geral apresentação das três irmãs no Réveillon na passagem de ano acho que de 72 para 53 e no meio da peça o Renato sai do camarim com experiência com o mescalinho ele sai do camarim conta um pouco antes é porque o Renato tinha a cena do carnaval só falando das três irmãs das três irmãs não tem um momento e já não aguentava mais no carnaval já tinha isso diz que os atores saiam para a coxia e a cena do carnaval não acabava não acabava não acabava não acabava não acabava virava um outro espetáculo e isso eles ficavam putos e os representativos com a roupa tentando entrar mas a cena do carnaval continuava continuava nunca acabava e no Três Irmãs acontece um pouco isso a cena começa a entrar digamos assim numa deriva de Leusiana e o Renato tem que entrar e essa hora não chega até que ele foi tão longo que não deu mais para fazer o resto as Três Irmãs eu tive que voltar eu fiquei igualmente perdido eu não sabia que tinha uma escalina mas fiquei igualmente sob efeito de alguma coisa diferente e a primeira vez não foi até o fim porque ficou muito longa eu saí completamente desorientado daqui depois eu vi outra vez que foi até o fim então tinha essa mobilidade de tempo até que o Renato entra em cena destrói com a cabeça o cenário e sai porta fora para não voltar mais triunfalmente triunfalmente o Zé disse que foi quando o cabelo dele ficou branco de uma hora para outra como Mary Stur eu fiz uma cena só para isso que estreia hoje para essa ideia de que o cabelo fica branco e a quebra do cordão de ouro do tiso do teatro e aí o teatro começa a realmente se reinventar porque ainda na relação entre Zé e Renato parece que sempre alguma coisa ainda se mantinha existia uma espécie de batalha entre a representação o teatro profissional a companhia teatro oficina como empresa e o grupo do coro mas que quando o Renato sai isso detona realmente uma mudança muito grande que vai dar origem ao oficina samba e depois o Zinozono que vira teatro Zinozono depois e aí a seguir vem o exílio também é uma uma parte pouco pouco estudada é o exílio em Portugal eles fazem o carnaval do povo como um espetáculo de rua vão para Moçambique Angola fazem dois filmes estão lá durante a revolução dos cravos Zé Celso faz um documentário da revolução novamente uma conexão arte-vida radical a ideia desse trabalho ir para a rua também é desdobramento disso enfim essas viagens tem todo o material que foi gravado e tudo que ainda está por estudar é todo um lado assim como vários outros ângulos e aspectos desse grupo que estão ainda por ser estudados na academia brasileira volta em 79 com a amnistia e aí começa na verdade a grande batalha com o Silvio Santos porque acho que foi 80 que o Silvio Santos resolve comprar o teatro porque ele começa a comprar tudo em volta e aí começa uma grande batalha pela reconstrução do teatro pela pela tombamento depois um tombamento absolutamente a compra do teatro e a construção e é o teatro da obra porque era para ser rápido dura 13 anos até a gente reinaugurar o teatro a gente reinaugura em 93 com o Hamlet reinauguramos na verdade abrimos o teatro a ideia é que a espada de Hamlet abre o teatro ainda em obras porque a obra não tinha acabado e não acabaria nunca se a gente não abrisse as portas com o Hamlet e aí então o teatro é reinaugurado em 94 mas talvez fosse interessante a gente lembrar que antes dessa inauguração durante esses 10 13 anos na década de 80 o Zé Celso é considerado pela imprensa a nossa imprensa maravilhosa sempre valorizou a arte ele é chamado de decano do ósseo porque não se estava montando espetáculos aqui mas o que aconteceu aqui nesse período em torno de 10 anos é algo extremamente radical vocês podem imaginar uma ruína uma coisa sem até onde eu sei é sem teto isso aqui sem teto um terreno baldio com paredes e aqui se faziam várias ações várias intervenções aqui conviviam músicos artistas plásticos haviam festas haviam coisa com comida haviam o que a Ingrid chama de jogos com texto aqui houve vários ensaios das peças que vão ser produzidas depois quase como se fosse um jogo cênico performativo que prepara para covadir depois aqui é gestado todo um programa de espetáculos dramatúrgico e de metas estéticas e políticas nesse período mas não é só uma questão de gestação de planejamento acontecem coisas aqui né uma story fortuna que eu vou para o final notí o estado de são paulo eu acho que eu gostaria de dizer que o estado de são paulo jornal da tarde realmente tinham essa postura mas a folha de são paulo teve um período que deu um apoio muito grande Teatro Oficina, com o Comitante. Um pouco depois, né? Um pouco depois, né? Mas era uma piada do Carlos Martino, né? Que pegou, mas acontecia tudo isso que você está dizendo. De qualquer forma, acho que é um período que é muito importante ser estudado, porque todo o repertório dos anos 90, e que está na verdade até hoje, o começo dos ensaios de Bacantes e também acordes, a dramaturgia de Cacilda, tudo isso é escrito, elaborado, pensado durante esse período. Então, é um período muito fértil do ponto de vista conceitual, do ponto de vista dramatúrgico, do ponto de vista de elaboração de ideias, inclusive uma elaboração histórica do que aconteceu antes e do que vai acontecer depois. Acho que a virada, que é prenunciada na Selva das Cidades, ela ganha uma forma e uma linguagem plena nos anos 90, 2000. Então, mesmo o teatro de coro, ele demora 20 anos para ele acontecer, de fato. Então, aquilo que começa no primeiro coro, sei lá, dos mistérios gozosos, quando a gente fez, que a gente não conseguiu, na rua, que não tinha coro, depois a gente se praia aqui com coro sem coro, né? Você estava aqui antes de 93? É, eu entro em 90 e... final de 91, começo de 92, são 25 anos. Não tinha prédio? Já, já tinha, não tinha... Eu entrei aqui pela primeira vez na leitura de acordes. 85. Mas eu começo a trabalhar, e trabalho 10 anos direto, a partir de 91, 92, com o processo de Hamlet. Mas já tinha o espaço, não tinha cenotécnica, não tinha luz, não tinha som, não tinha nenhuma parte elétrica de acabamento, mas já tinha a estrutura, ainda não tinha pista, mas essas arquibancadas já estavam aí, o janelão. A pista foi em 91. Eu fiz uma entrevista, eu vim fazer da Colégio de São Paulo, e fiz uma entrevista com ele e a Júlia e a Malina, que estavam aqui. E eles estavam lá em cima, e aqui era uma ruína, então estava acabando a pista. 90 e 91. A pista de madeira mesmo a gente faz pra estreia de Hamlet. Você chegou a presenciar algum evento desses aqui? Algum desses ensaios? Sim, algum. E... Depois teve as boas, né? Acho que a chegada do Marcelo faz uma diferença imensa. O Marcelo... Quando o Marcelo chega, tudo aquilo que estava sendo gestado precisa nascer. O Marcelo... Tem uma virada fundamental aqui com a chegada do Marcelo. E que vai dar depois... Eles fazem uma... Uma espécie de espetáculo, biografia, na sala Pascual Carlos Magno. E aí o Zé cai e quebra a perna. No primeiro dia dessa... Eu estava lá. E a partir daí, eu acho que começa... Tanto a dramaturgia de Cassilda, que relabora passado e presente com perspectivas da transformação desse espaço. É uma coisa que eu não sei. Eu sempre fico pensando que tem que acabar a Cassilda. Em 2019, até 2021. Vai acabar tudo. Porque as Cassildas, acho que elas têm uma... Uma ideia de... De transversal do tempo. Que vai transformar esse espaço. Vai abrir tudo a partir do passado. Mas o Marcelo... Eu me lembro do Zé falando assim. O Marcelo foi incrível. Porque nasceu de uma paixão. E dessa paixão desdobrou no novo couro. Não sei se eu estou falando alguma... Imprecisão, mas há uma conexão direta entre um novo couro e a figura do Marcelo entrar aqui. É isso? Primeiro, as boas. Acho que as boas... É uma peça da hora que revelava de uma forma absurda as relações, tanto no teatro quanto na sociedade brasileira entre as boas, as entregadas, Le Boni e Madame. Que é uma recriação das criadas do Jean Genilho. Que é com o Raul Cortez. O Raul fazia a Madame esplendorosamente. Era uma... E ele era a própria Madame e a própria ideia do grande ator e da TV e do... Estava encarnada nele. A entrada dele é inesquecível. Estreia no Centro Cultural em 91. Eu vi a estreia e nunca mais fui a mesma. Na verdade, eu... A... A estreia não é uma... É... Eu estava ensaiando uma peça do lado da... Eu ficava escutando Caterine, Zé, Marcelo e Raul ensaiarem. E no dia que estreou, eu via e eu achei que estava tudo errado. Tudo que eu já tinha visto na vida de teatro era uma caixinha de presente, uma coisa meio... É... Falsa. É... Que eu nunca tinha visto na vida. a... A nossa referência era principalmente Antunes, Geraltoma, uma geração que não tinha visto o Zé. E ver aquilo... Eu nunca tinha visto alguém olhar para a plateia tão direto e dizer as coisas mais claras sobre a política brasileira de uma... Como se fosse um soco no estômago de todo mundo. Era um soco no estômago. a plateia... A plateia ficava assim. Parecia que a gente estava sendo... Tudo que a gente fez depois de tirar a roupa, de se estraçalhar a plateia, eu me sentia absolutamente estraçalhada. Nunca mais fui à mesa depois de ver as boas. E eu não consigo ter outra coisa senão essa memória da... da sociedade brasileira sendo... Faz como se tirasse a pele, a face, a... E a gente visse o próprio corpo interior da sociedade brasileira revelado assim, podre. Era um... Eu lembro quando acabou, a Marla Batista disse, nossa, mas que sujeira, que feio. Eu disse, nossa! Tudo que a gente tem feito assim com cara de bonitinho não faz o mínimo sentido mais depois de ver isso. O que era isso que eu estava fazendo o Zé Miguel Wisnik, né, também é uma coisa importante, né? Isso mudou a minha vida. Ele estava de marinho. O que mudou a minha vida foi ver o Zé Miguel Wisnik das boas. É verdade. O que pegou em mim foi o Zé Miguel. Tocava, vestiu de marinheiro. Era lindo. Eu achei ele a melhor coisa da peça. Isso é Miguel. E teve uma coisa que eu posso com o cenário, que ele não sei, eu posso, fez um cenário. O Zé, quando chegou o cenário, o Zé disse, isso não tem nada a ver. Jogou o cenário todo fora, reinventou tudo de novo. Sou eu. Bom, aí vem ela. É. Não. Vem Ramon. Aí vem Ramon. Aí... o Hamlet foi uma... O Zé faz uma entrevista na TV, nessa entrevista ele faz um desafio ao Danilo. Faz um desafio direto, dizendo assim, então, por que que não... ninguém banca o teatro brasileiro mesmo, essa experiência, a experiência de fazer o Hamlet? E aí, nisso, o Danilo chama o Zé e eles fazem, a gente faz um processo que é o primeiro de vários, que são um processo de ir construindo o Hamlet em viagens pelo interior por 11 sesques. A gente vivia dentro de ônibus. era a vida dentro de ônibus. A gente estava sempre ensaiando dentro dos ônibus. E era... e a... a ideia era passar por 11 cidades e acabar no Sesc Pompeia construindo a peça por pedaços. eu acho que o Hamlet ele fez duas coisas. Constituiu uma primeira companhia teatro-oficina do Zenozona que na época a gente chamava de máquina de Hamlet, essa ideia do corpo do Hamlet que não era só o Hamlet mas era todo o espaço, todo o teatro e a máquina de Hamlet era a construção de um outro tíazo, de uma outra companhia que começou chamando companhia de teatro comum o Zenozona por causa do Shakespeare. Essa ideia do teatro comum e que depois do comum foi embora e ficou companhia teatro-oficina o Zenozona que é essa. O que é o Zenozona? Acho que o Zenozona é o Zenozona. Acho que isso vem também tem alguma coisa a ver com a Regina Cazé e tem a ver que isso é uma usina mas é também uma o Zenozona. A gente quer oficina e o Zenozona também. É, a ideia de usina vem de oficina e uma oficina se transforma numa usina. Usina e o Zenozona. Mas quando isso... Usina parece muito normativo, etéronormativo, tem que ter o Zenozona. mais ou menos tragédia de homeogia. Acho que vem também quando se cria a associação, né? Associação é de quando? 80? 80 e... 1? Já tem casual. Casual já sim, a primeira... a primeira ato da associação. Mas a ato é, eu acho, 84. 84. O que antes era uma companhia profissional passa a ser uma associação. Teatro e Oficina ainda era Associação Usina e Zona no começo. Associação de Comunicação Sem Fronteiras Teatro, Oficina Usina e Zona Associação de Energias e Comunicação Sem Fronteiras Teatro, Oficina Usina e Zona O título é um poema. Essa participação do Sesc nesse Hamlet com todo esse périco aí pelo interior do estado é alguma coisa bem inusual, né? Para o Sesc, inclusive. Para um modo de produção brasileiro. É, foi o Zé que o direto para o Danilo. Um desafio. Um desafio que o Zé fez. Acho que ele escreveu uma carta também e... aí o Zé sentou com o Danilo e eles inventaram essa ideia de ir construindo a peça em viagem num périplo também essa ideia de alguma coisa que não... que vai sendo urdida no caminho, né? Fora de um espaço interno que vai sendo urdido em... tem... você usa o nome bom... Nas Demulações? É, Nas Demulações e... As Demulações e... Essa ideia de uma construção em percurso de deriva. A gente começou... Eu lembro até hoje porque foi a primeira vez que eu fiz uma luz no teatro. a gente foi pra São José dos Campos e era... Lógico, a gente chegou... Eles tinham feito só dois... Duas leituras que eu não tava. Eu tava no Rio fazendo alguma coisa. Eu cheguei direto no ônibus. Entrei no ônibus, conheci Denise Assumpção... Quem disse? Me deu de lá. Eu lembro... Denise entrou no ônibus. Marcelo, todo mundo assim... Conhecia só a Beatriz e... Caí no ônibus. Aí cheguei lá... Era um auditóriozinho. Fazer uma geral, um contra-luz. O que se faz sempre no teatro? Ah, vamos ler não sei o quê. Vamos ler a peça. Então, faz uma geral, um contra-luz. Imediatamente, assim que começa, o Zé, no meio da plateia, começa a gritar Luz! Luz! Parece o rei Cláudio. Luz! 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 Aí eu saio correndo, pego um refletor quente e saio atrás do Zé. Desde então, eu fiz mais luz de plateia do que de palco. Mas foi assim, e aí eles... Luz! Luz! Sai! Sai do palco! Sai disso! Aí ele desconstruiu todo mundo. O Nelson de Sá fazia Horácio nessa leitura. E aí apareceu lá o Otávio Frias, a Beth Coelho, foram ver. O Nelson se escondeu atrás da cadeira. E aí o Zé abriu tudo na cena do fantasma, no meio da plateia. E ele... E tudo que era uma história do... Tudo isso que foi o teatro, oficina de 58 até 73, ele... Durante o espetáculo, durante a primeira leitura do Hammett, ele foi dirigido e desconstruindo todos os atores que sabiam fazer teatro, no palco e tal, durante a própria leitura. E aí a gente começou a construir o Hammett, a gente veio pra cá, fez um mutirão de limpeza, porque só tinha obra, não se ensaiava aqui, só se lia lá no Paraíso, na República, no apartamento do Zé, na República. a gente fez uma super limpeza, passou três dias limpando e começou a ensaiar aqui. Então a gente ensaiava aqui de cinco, era assim, você acorda, vai almoçar na casa do Zé com a Zuria, aí a tarde a gente fazia produção, aquelas agendas de produção que quem conhece que é uma agenda de produção que vai desde o que tem que fazer hoje pra próxima peça até a revolução interplanetária, já tinha, abrir isso, já tinha a universidade, já tinha, tudo na mesma agenda de coisas a fazer diariamente. A gente fazia produção da hora do almoço até quatro e meia, cinco a gente começava a ensaiar, de cinco até quatro da manhã. Quatro, três, quatro, cinco da manhã. E de quinze em quinze dias a gente viajava e foi construindo o Hamlet assim, pedaço a pedaço, eu lembro que o primeiro ato durou já sete horas, primeira vez que a gente fez a peça tinha doze horas. A gente fez um mudo que só o monólogo do Pascoal demorou uma hora e meia. mas tinha isso de fazer ensaios mudos imensos, de análises, análises de texto inesquecíveis assim. Também, depois que a companhia ficou muito grande, mudou muito. Quando a companhia era menor, também a gente tinha uma discussão e um tempo para fazer as coisas, para análise de texto, etc., que depois, quando ficou com cem pessoas, ficou mais difícil. E acho que o Hamlet tinha isso da espada de Hamlet, primeiro que o zero, o fantasma, então ele colocou o próprio fantasma dele mesmo, o decano do O, tudo isso ele coloca no fantasma e o fantasma pede para o Hamlet vingar ele e a espada de Hamlet reabre o teatro, contra o teatro do tio, que era o teatro fechado do palco italiano do Rei Cláudios. Então, o que já estava pensado para Bacantes com a divisão entre o Penteu, entre o que era o teatrinho, o palco italiano do Penteu, foi a estrutura do próprio Hamlet, essa ideia da batalha de teatros que está em Cacilda, está em Bacantes, está, então a batalha de teatro e o teatro do Rei Cláudios e ele escolheu o Alexandre porque o Alexandre era muito parecido com o Collor. Ele dizia assim, ah, o Alexandre era muito parecido com o Collor, vamos chamar o Alexandre para fazer o Rei Cláudios. e toda a constituição da peça era a batalha do teatro, mas tinha por trás essa ideia do fantasma, do Zé Fantasma que pede para Hamlet vingá-lo e vingá-lo significava abrir o teatro de novo, reconstruir a companhia, reconstruir o tiso, reconstruir, abrir as portas para o público, voltar a contracenar com o público e abrir o beco. Então, acho que com o Hamlet foram dois anos nos quais acho que a gente reconstruiu a companhia e abriu o teatro. E é... é a peça da minha vida. Eu acho que tem um ponto de vista que, talvez na história de uma dramaturgia, aliás, sobre a drama... do Zé Dramaturgo, praticamente não se fala. Mas quem quisesse dar o trabalho de olhar as recriações do Zé, que são verdadeiras recriações de texto, o que ele faz, a operação intelectual que ele faz sobre o texto de Euclides da Cunha, a inserção no texto de Euclides da Cunha, não é só o Zé que faz isso, é o Zé e este coro incrível que vem do Hamlet, até onde eu entendo. É isso? E que vem se apurando, né? Tem muita coisa no meio do caminho. É. Muitas bortes e que nasce vintes depois, né? É, foram mais de 1.500 pessoas que passaram aqui. Aí é a luta. A luta não é a terra. É. 2001. É, mas há uma depuração dessa, digamos assim, abordagem metodológica dessa coralidade, por um lado, e por outro lado da dramaturgia, enquanto dramaturgo, eu acho que talvez, quer dizer, essa, eu acho que a partir de Hamlet, se você olhar do ponto de vista da história da dramaturgia aqui no Brasil, você tem um dramaturgo, Zé Celso, que já explode qualquer vínculo com uma escola anterior, porque os textos iniciais do Zé, eles estão presos ainda a modelos do que é teatro, tudo isso. Agora, a operação dramatúrgica já sobre Hamlet, e em Bacante, isso vai ficando radicalizado, até chegar em Sertões, que é o máximo disso, e talvez uma cumba antropófaga seja assim, do ponto de vista da dramaturgia, de como a cena se faz em uma escritura cênica, independente da literatura, ou quase para texto disso, você vê aí uma sequência de operação dramatúrgica que vai virando quase um modelo. Eu costumo dizer nas minhas aulas, quando eu discuto dramaturgia e encenação, que Zé Celso seria o equivalente nosso ao Heine Miller, a operação que Heine Miller faz sobre Hamlet, e ele cria Hamlet Machine, o que ele faz com Hamlet Machine? Ele pega, inclusive, incorpora ações à performance, o que é a Gertrude sendo aberta às pernas dela em cima do caixão, em Hamlet Machine, se não uma operação de incorporação de uma ação performativa dentro de um campo que é o dramaturgia de um teatro quase. Jé Celso e esse coro incrível fazem isso o tempo inteiro. Então, geralmente, você fala o que é a dramaturgia contemporânea de peso do Brasil, a meu ver, um dos modelos a ser estudado é as operações que se faz aqui em relação à dramaturgia. Isso é muito pouco falado. mas se você pega e analisa um vídeo do Hamlet, você vai vendo como ele começa com uma ação dramática realista, começa com um suspense, aliás, começa com um rito, começa com uma ação ritualística, primeiro movimento da fogueira, do fogo, todo aquele início, depois vai, entra, e se faz uma ação toda no suspense, com uma ação dramática, com todas as falas do Shakespeare lá presentes, mas imediatamente isso vai para uma coreografia, depois isso vai para um momento, uma cena musical, depois volta para a ação dramática, vai para um momento de som que é brestiano, onde o texto vira som brestiano, o texto vira comentário, se insere músicas novas, músicas contemporâneas, é de uma complexidade intelectual do ponto de dramaturgia incrível. Quando eu falo de dramaturgia dos meus alunos do Ana USP, eu falo esse modelo pós, parece que ele estuda Stanislavski, estuda brest, se impacta com Oswald, devora Arthur, vai embora, mergulha no fundo do poço, é exílio, é falta de teatro, regurgita tudo aquilo, fomenta alguma coisa que brota nos anos 90, como um artista de excelência, um grupo de excelência, mas assim, estou falando aqui do Zé Dramatur, que cabeça é essa? Já independente de Brest, de Arthur, mesmo de Oswald, já é algo que vira um... tudo isso está dentro, tudo está atravessado, tudo está atravessado, então, as interferências da história do teatro, e ainda acho bem mais complexo do que o Zé, a operação intelectual que o Zé faz como dramaturgo do que o próprio Rainer Miller, e é engraçado que aí só fazendo uma ponderação, como na nossa academia às vezes a gente fica prostrado diante desses modelos, porque são alemães, porque tem uma indústria acadêmica em volta para vender o produto acadêmico, e como nós não reconhecemos a nossa própria tradição e as nossas próprias conquistas da dermatologia mundial. Eu me lembro quando eu entrei na Foxbury, uma senhora que trabalhará, uma Rita, uma argentina, ela disse, ah, você é do Brasil? Ah, tá, você sabe quem esteve aqui ano passado? um dos maiores senadores que eu já vi, e ela trabalha na Foxbury há 20 anos, já teve todos os grandes senadores ali, de Bobby Wilson, a tudo que você possa imaginar, e ela chega aqui com muito orgulho, ela olhou e disse assim, sabe o que ele fez? Ele destruiu tudo isso aqui, tirou toda a plateia da Foxbury e botou arquibancadas, fez uma passarela, fez uma coisa, que era os sertões, que eu sinceramente nunca vi algo igual, e foi impressionante como, por estar na periferia do mundo, por falar uma língua periférica como o português, o Zé Celso ainda não está na história do teatro mundial como um grande dramaturgo e esse grupo aqui como uma das grandes referências, é impressionante, e é impressionante como a própria academia brasileira não favorece nada a isso. A arquitetura mundial sabe e foi eleito o teatro mais bonito do mundo, mais que o teatro de Apolo. Exatamente. Lina Bobart, boa excepção. Essa fase pós-reabertura do teatro, ela está bem diferente do nosso programa, acho que, voltando ao programa. Tentando fechar. Não, bastante, porque eu acho que quando a gente vai analisar o que se faz aqui a partir dos anos 90, nós já estamos aqui. Quer dizer, a companhia, acho que tem essa companhia de Hamlet, a companhia de Hamlet vai quase toda embora no fim de Hamlet. A gente fica aqui em oito pessoas. Vai quase toda embora depois do vacante, se você for pensar, não, mas já teve, quando teve vacante, se voltou de novo. Mas Mistérios Gozosos a gente fez com oito pessoas. A gente ficou em, ficou, Leona, eu, a Leona, a Leona, eu, Denise, Marcelo, José, Pascual, Verônica, Verônica, e o couro, no dia, couro. Tinha, eu, Mariana Lima, na rua, Magali, quando a gente fez aqui, deixou oito pessoas. O couro era quem cantasse, era o couro. Foi em verbo, foi em verbo. Foi naquela época que a gente estava sem o puto, o Zé, o Zé tinha tido um ataque, o Zé teve um ataque do coração no dia que a gente estreou o Mistério dos Gozosos na rua, e demorou seis meses para alguém dizer que aquilo foi um ataque do coração. Ele foi para o encorte, disseram que não era nada. Ele voltou. O Zé estava doente, o teatro, a gente estava sem um puto, a gente fez o Mistério dos Gozosos, foi assim, tinha oito pessoas. Acho que nunca, tive tão pouca gente. Hector. Hector. Joaquim. Joaquim. que morava com o Zé. E a filha dele. E aí, a citadá. Mas foi uma fase, assim, de que todo o Hamlet, que parecia que a gente tinha uma companhia grande, mas, uff. E aí, Mistério dos Gozosos, o Bacantes foi de reconstruir de novo, a companhia da Bacantes sempre vem reconstruir tudo e jogar para o futuro. Mas eu acho que isso agora, isso faz parte. Você chegou aí, Bacantes. Cheguei nesse outro inverno, quando saiu depois do Ralo Grelo, que embora todo mundo tinha o Zé, o Mariano e o Eu. Exatamente. Camila chegou para o Ralo Grelo. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Camila. Assim. Mas eu acho, antes isso dava um pânico, né? Assim, vai embora, todo mundo, acabou. Agora eu já acho que isso faz parte, essa morte, vida, essa morte, vida, esse morre, renasce. Eu acho que isso é uma das das formas. É, das preciosidades, porque você vai se reconstruindo. É o tal do Corpo Senhor. porque eu cheguei no coro que virou o coro de Cacilda, que aí cresceu de novo, o coro de Cacilda deu no Boca de Ouro, deu nos sertões. Aí vai os sertões, aí de repente, vai todo mundo embora de novo. Aí 2008, vai 2009, 2010, aí Dionisíacas, aí cresce, 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 cresce. Aí 2011, aí na Macumba, outra Pórfuga, começa a crescer de novo, a Macumba, o Acordes, as Cacildas, tá? Aí termina a fase das Cacildas. E aí justamente não sabeu. Mas acho que tem uns que ficam, né? Sim. Não é, Camila? Não é, Camila? Não é, Camila? É, mas também não fica, porque você tem que se reconstruir de novo, você já vira outra pessoa. É, exatamente. Não sei, acho que quando morre, vai todo mundo embora, a gente também morre, depois quando reconstrói, você já não é mais a mesma pessoa. Você é outra pessoa. Então parece que tem que morrer tudo mesmo. Até você. Os que ficam tem que se propor a morrer de novo pra renascer outra coisa. É, porque a gente começa a ficar viciado em morrer. É, isso é a diferença. Mas também desenvolve uma tecnologia, né? De renascer. Não, eles começam a ficar viciado. Porque antes dava um banho, agora... Agora você diz assim, ai, tô louca pra morrer de novo. Tô precisando. Mas o fato é que eu acho que esse período é um período que a gente, ao invés de pensar mais historicamente, por falar, então agora teve a fase disso, teve a fase... A gente pegou por temas e pensa em fazer recortes transversais, onde as coisas são justapostas, chamando sempre algumas pessoas de fora e principalmente a companhia que tá aqui. Eu acho que esse é o... Agora a gente pode ir pro... O que a gente considera que tragédia ou comédia hoje é o dia, que essa proposta, que ela é dramatúrgica, de encenação, de atuação, esse campo, talvez, dos mais consistentes da contribuição brasileira à cena internacional, essa forma de trabalho aqui, ela foi priorizada na nossa curadoria aqui, até pra fazer valer exatamente, pelo menos a meu ver, o que é essa grande conquista. E pra mim toda essa história, ela acontece, mas é aí, né? É a partir de Hamlet, é a partir de tudo isso que vai ser feito, né? Pra chegar, a meu ver, nos sertões, que é talvez, assim, das coisas mais monumentais em termos de operação e complexidade, né? Criativa. É por isso que a gente priorizou aqui no encontro que a gente analise essa fase atual, esse modelo, em vários encontros dedicados cada dia a um enfoque diferente, né? E aí, talvez seja o momento da gente... Ler o programa. É, ler o programa. É, a gente vai ler, mas como aqui, enfim, a gente está tanto com... desde os alunos da disciplina de pós, todo o público interessado e principalmente a companhia, Teatro Oficina e Zona, Zona, que está aqui. É, então, a gente vai ler, mas se vocês tiverem ideia de outras pessoas que faltam ou de coisas que a gente possa... A gente pode ainda ir atrás. A gente não vai fazer um programa fechado porque não faria sentido, né? Não faria sentido. Hoje, né? Filme, né? O Reinavela. Então, ó, é... Bem, hoje seria Renato falando da... Primeiro da origem e a fase amadora, depois do Teatro Oficina e o período da pesquisa Stanislavskiana. Talvez em relação... Com o estudo de caso dos pequenos burgueses. Eu acho que a gente até pode fazer isso em... Sim, o senhor Canato... O que eu acho interessante, o Canato tem uma visão... Porque o Canato se manteve fiel em algum lugar ao... O que a gente vai tentar fazer é trazer o Renato no dia do Elias Bauer. Eu acho que funcionaria bem porque tem rei da vela aí que poderia ser comentado e eles trabalharam juntos, né? É uma possibilidade, mas vai depender também de agenda, né? Mas a gente gostaria de não perder essa fala do Renato nesses encontros. E também um estudo de caso pensando no processo de construção e no como era o espetáculo dos pequenos burgueses, mas o Renato disse que queria falar também do processo da vida impressa em dólar, que é a peça que inaugura um teatro profissional. Aí a gente fez uma inversão. Seria o teatro oficina a inversão do teatro tropicalista, o estudo do caso do Rei da Vela, mas por causa da data do Edelcio, a gente inverteu. Então, no dia 25, que é a semana que vem, a gente vai falar sobre o período da pesquisa brestiana e um estudo de caso de Galileu e na selva das cidades. Na verdade, quando a gente fez a selva agora, a gente partiu de uma pesquisa sobre a montagem da oficina e também sobre o projeto urbanístico, cenográfico, arquitetônico urbanístico que começa com a presença da Alina aqui no cenário da selva. Então, a gente fez muitas entrevistas com várias pessoas e tal. Isso foi o nosso subtexto. E aí vem o Armando Sérgio, eu vou fazer uma abertura e, na verdade, a gente está atrás de mais alguém que possa vir falar sobre isso. Nós tínhamos uma pessoa que não teve um imprevisto e não pôde vir para esse momento do brest. E tem pessoas que vão escrever, o Matt quer escrever sobre isso, mas ele está em Nova York e não pode vir. O Pasta quer escrever, mas ele disse que para o dia 25 ele não vai estar preparado para falar. No dia 1 do 9 vem o Edelso falar do Teatro Oficina e a invenção do Teatro Tropicalista, fazer um estudo de caso do Rei da Vela com a abertura do Bulhões e vem o Edelso e o Ferdinando. No caso, talvez haja um lançamento, o Edelso está relançando o livro dele, Teatro Oficina, Opinião e Arena. E talvez esteja aqui também esse livro aqui acessível para venda, meio que lançando também aqui no próprio Oficina esse livro. E o Ferdinando vai falar também do Rei da Vela, mas do ponto de vista dessa abordagem dos personagens, digamos assim, não heteronormativos, que vai complementar um pouco a fala do Edelso e que vai trazer a pesquisa dele sobre esse período já publicado no livro. No dia 15 do 9 o tema é o teatro, o Teatro Oficina e a Virada Performativa, o Encontro com o Living e os Lobos, a pesquisa com o Grotowski e Arthur. Vem que a pesquisa com o Grotowski está lá na selva também. Estudo de Casa do Graça, o Senhor e as Três Irmãs, o Marcos faz a abertura e os dois convidados é o Biagio, cadê? Azul. Azul, ele saiu. O Biagio e a Joana Albuquerque, que escreveu no doutorado sobre esse período. E esses quatro dias são, digamos, a fase mais histórica. O Biagio, como eu falei, vai falar desse mestrado sobre performatividade aqui. Aí, no dia 22 do 9, a atuação no Teatro Oficina, o Corpo Liberto e o Ator Brincante, o Corpo e Ação Vocal no Teatro Oficina e o Público Atuador. Eu faço a abertura e é a companhia, né? Marcelo, Camila, Silvia, Roderick, Pascoal e Lúcia Gaioto. Parece que Pascoal não pode me assinar. O dia 29, Música e Musicalidade no Teatro Oficina. A gente tem um aluno que fez uma iniciação científica sobre a música na Oficina, que é o Gabriel, que chama Máximo e é o Máximo mesmo. Foi uma iniciação científica que eu orientei lá na graduação em direção. E ele foi meu assistente na série. Lembrando que a Lúcia vai trazer a pesquisa dela sobre ação vocal, que é bastante interessante, analisa a vontade de Libacantes, que vale a pena também, que vai estar complementando a fala dos atores, de alguns dos atores que estão há mais tempo aqui. Aí, Música e Musicalidade no dia 29, Letícia, Celso e Zé Miguel. Na verdade, o Zé Miguel não pode nesse dia. É uma pena. É uma pena. Mas... É, então, eu mandei um e-mail para ele dizendo isso, ele disse que está escrevendo um livro, que quer acabar o livro, mas ainda está em negociação. Aí, depois, tem a dramaturgia de José Celso Marchense Correia, estudo de caso de Cacildas, abertura do Bulhões, e o convidado é o Lúcio Fernando Ramos, que fez o doutorado dele sobre Cacilda, sobre a dramaturgia de Cacilda, das Cubricas. Aí, no dia 13, é a encenação, 13 do 10, a encenação do desejo, de corporeidades e potência de vida no teatro oficina e a participação do espectador no rito cênico. O Bulhões faz a abertura e vem o Mauro Meches, que tem... Ele fez um doutorado em psicanálise e fez um mestrado também nesse campo, na PUC, onde ele analisa exatamente a questão da encenação do desejo, corpos desejantes, corpos pulsionais, abordagem bastante interessante. Essa mesa, a gente pensou como duas pessoas que falam de pontos de vista fora da teoria do teatro. Um desse ponto de vista da psicanálise e o outro do ponto de vista da filosofia. Que é o Peter Paul Pelbach. Que é o Peter Paul Pelbach, que é filósofo, vocês devem conhecer e também tem um trabalho de direção do Grupo Wenz, aquele grupo de loucos que ele dirige, que é incrível. E que muitas vezes veio para cá. Muito obrigado. E essa tese de doutorado do Mauro Meches, o Zé adora, coisa que é de... Nem sempre ele adora o que escreve sobre o oficina. Nesse caso, ele realmente adora e o Mauro Meches pega bastante do período também subterrâneo. É ele que é o primeiro a dizer que esse período subterrâneo foi uma gestação super fértil de tudo que vem depois. Ele que vem a função, subterrânea. Isso. É ele que vem. O legal era a gente, inclusive, passar a bibliografia para a gente ver se a gente conseguir ler as coisas antes. é outra coisa, porque a pessoa não precisa vir aqui explicar o beabá, a gente já pode ir em frente em uma conversa mais de alto nível. pelo menos a gente. Aí a direção de arte e arquitetura cênica no Teatro Oficina em Zé Rizónio. Só uma coisa sobre isso, nós temos uma página, um grupo no Face, Teatro Oficina, desse simpósio. Talvez fosse um... Publicador. Um veículo para publicar ou a gente fazer um blog específico para colocar todo o material, inclusive os vídeos, de forma organizada. A gente pode pegar também de todo mundo, não pode? Deixar o papel para todo mundo, porque aí a gente bota todo mundo nesse... Todo mundo menos... menos eu, no grupo do... Todo mundo... Você. Não, eu não tenho que explicar. Direção de arte e arquitetura cênica no Teatro Oficina. O Guilherme não me respondeu, acho que eu estou... Uma maneira rápida. A abertura do Guilherme, se eu conseguir. E aí a Laura, Oswaldo Gabriele, Cris Cortilho, a Carila e a Marília. Só que esse também é um dia... A Laura não pode nesse dia. Aí, tudo bem. A gente fala com ela. Também a gente pode fazer umas entrevistas com as pessoas que não puderam vir, né? Porque eu acho legal a gente abrir para ela. Aí depois, a encenação no Teatro Oficina no Zinuzona, tem um convidado super especial que é o Márcio Aurélio. O Márcio Aurélio viu 11 vezes a Selva e mudou a vida dele ter visto a Selva. Ele escreveu, inclusive, um capítulo do livro Teatro Pós-Dramático do Estado pela Silva Fernandes falando exatamente do impacto de ter visto Na Selva, na cidade, fazendo uma relação entre cena pós-dramática e o que seria essa montagem do Zé do Na Selva. De qualquer jeito, esse dia... Primeiro a gente tem que ver que dia que o Hélio marca, mas seria eu, o Bulhões e o Márcio, mas eu acho que falta alguém e eu queria pensar quem poderia. Talvez o próprio Marcelo pensar na encenação. Não sei. Para pensar alguém de fora, alguém de dentro. O que é isso? E aí, a cenografia e figurinos do Hélio Schbauer no Teatro Oficina, a gente botou de Rei da Vela Hamlet, mas ele só fez as duas. Ele fez, na verdade, cenário e figurino, tanto do Rei da Vela quanto de Hamlet. Não é que ele chegou na última hora para o caminho. Ele trabalhou com o irmão do Zé. Muito. Então, assim, o diretor dele era o Luiz Antônio, né? Por conta do Rio. Não é por conta do Rio. Acho que é uma coisa também de personalidades, assim, acho que ali eles... e o Luiz Antônio era maravilhoso também, né? Mas antes do Caribeu? É, porque eu acho que não teve um tempo aqui na oficina que haviam outros diretores além do Zé, né? O Fernando Moraes dirigia, o Luiz Antônio dirigia, né? Havia um... Não havia só o Zé como diretor aqui. Havia um... diretores mais jovens, inclusive o irmão do Zé. Eu tenho a impressão que eu li isso, acho que talvez no livro do Zé. Quando ele foi para hoje? É, fazia mesmo. Tinha o porão aqui, o Zé Antônio dirigia no porão. É, exatamente. Tinha uma coisa paralela, assim, né? É, o porão também. Acontecendo ao mesmo tempo. E o Zé e o... e acho que o Hélio e... Eu tive muitas aulas com o Hélio recentemente. Hoje em dia, o Hélio, ele tira o prazer da vida dele de dar aula. Assim, fazer o que vocês estão fazendo agora. Porque, enfim, ele virou um... um... um cenógrafo de celebridade e ele tem que pagar as contas dele, enfim, como todos nós e ele acha a maioria dos trabalhos que ele faz medíocres. Então, ele vai muito chateado porque ele não é rico para parar de trabalhar. mas, então, ele tem um prazer muito grande. Ele, quando tem uma coisa dessas para falar, ele se prepara alucinantemente. Ele vai ler, se vocês convidarem ele, ele vai ler todos os livros de novo. Ele já aceitou. É só uma questão de dados. Ele, então, ele já está metodicamente de um alemão no lado alemão dele estudando e feito um louco para mim aqui. Enfim, eu falei com ele hoje, ele vem, ele quer vir. É em novembro e talvez tenha que alguma data mudar para ele vir, ele vai dizer que dia que ele vem. E a ideia é ele falar eles é ou eles é e Renato. E, por fim, o processo de criação e aprendizagem no Teatro Oficina que a ideia é falar do Bixigão, a gente chamou Silvia para falar do Bixigão, Camila e Cafira da Universidade Antropófaga, Carila, Marília e Clarissa do Terreiro Coreográfico e, na verdade, todos que estão aqui. A ideia é ter esse olhar para a relação entre aprendizagem e criação. E, por fim, uma que a gente chamou de conferência formativa do Zé. para finalizar. Show, por exemplo. Uma aula maior. Uma aula maior. Sibeli, o Zé Celso, uma vez. Não vou fazer isso no tropicalismo, mas podia ser nesse vídeo com Hélio. E esse teatro devia tudo àquelas três pessoas, que era Hélio Itzica, o Rogério Duarte, que morreu há meses e um terceiro intelectual que eu esqueci agora. Ele diz que tudo de mais incrível que ele ouvia era uma dessas três pessoas. Ali, antes de montar o Rei da Vela. Ele me falou muito do Flávio em pé. Exatamente. Flávio, mas é que ele fala que as pessoas que vieram do Rio, né? Gustavo Maciel. Gustavo Maciel. Gustavo Maciel, Hélio Itzica, Luiz Carlos. Luiz Carlos. Esses três. Que ele falasse isso. Que conversas eram. Porque ele disse que... Tudo bem, Flávio, mas o Flávio era daqui. Diz as pessoas que vinham de fora. Que vinham do Rio, de alguma forma. Aliás, o Gustavo Maciel tem um livro chamado A Geração em Trânsito que é fantástica. Conta um pouco todo esse período, inclusive do Orsino. Interessante. Não, ele não. Porque todo Arena é o Rogério, mas aqui não. Aqui é o Rogério não era. O Rogério, ele descobriu a morte, ele veio da Bela. É. E falou para o Luiz Carlos Maciel e aí veio. Tem ele, fez o dinheiro. Um estrangeiro. Já, mas é o Elio Itzica, não o Elio Itzimau. Elio Itzica. É. Uma das coisas mais incríveis que tinha na vida eram com essas três pessoas. Além do Flávio, porque o cara vinha de fora para vir para o Teatro Oficina. O cara vinha do Rio de Janeiro para vir aqui. Queria... E o nome tropicalismo vem de uma obra do... Revolucionária. Penetrável. O primeiro grande penetrável. Acho que tem uma questão de não ser... Quando a gente veio para cá, de não ser uma disciplina que alguém sabe, alguém é professor, os outros são alunos, a gente está aqui com a companhia e a gente pegar cada fio e tentar puxar, tanto no sentido de entender as camadas, como de refletir e também fazer um processo de anatomia, sabe? Daquilo que é a nossa própria história. Por que a gente entra em cena e faz isso? Aí você vai descobrir que um dia se um vinha lá atrás e você não gosta... Acho que tem... Porque tem tantas camadas dos acontecimentos que são relidos, reinterpretados que eu acho que isso também pode nos ajudar a entrar em cena, a fazer a próxima luz, a fazer... Então a gente acha muito importante, quer dizer, hoje foi meio... Não era isso, foi completamente improvisado que a gente falou aqui hoje, porque eu estou aqui com a entrevista para o Renato Borg, né? E enfim... E ela também se preparou para isso. Então a gente realmente improvisou essa abertura aqui. Talvez tenha sido... Para algumas pessoas que já conhecem a história, tenha sido chover no molhado, mas tenho a impressão que tem muita gente aqui que não conhece essa história, né? Estou correto? Estou em... Faz sentido? Fez sentido essa retomada geral? E tem os que viveram. É, e tem os que viveram para o nosso imenso prazer, né? Eu queria só dizer que do ponto de vista assim, eu sou o mais cúspi dessa história, porque eu não sou do grupo e fiquei sempre aqui um ano, eu fiquei um ano aqui, mas sempre ali em cima. Todos os dias. E desde aquele momento, né, Celso, que eu ficava olhando vocês de frente assim, eu fazia o doutorado e eu dizia assim, eu já dizia, vem pesquisador. Vem pesquisador. Se eu entrar e um dia não saio da imagem, eu abandono. Você não conseguiu tirar sua roupa durante um ano. É, é. Ou seja, vai fazer parte desse trabalho a gente devorar o pesquisador. Uma promessa. Mas já fui devorado aqui, já me colocaram pelado ali em cima e foi muito interessante, né? A experiência foi muito interessante. eu me lembro da Eva dizendo assim, vem pesquisador, vem pesquisador. Mas desde esse momento em 2003, eu tinha um sonho enorme, eu não era nem da Uça, eu falei assim, quando eu cheguei aqui, ele falou assim, você é pesquisador? Faz uns 10 anos que não aparece ninguém. Aí eu fiquei chocado, sabe? Eu falei, o que é isso? Que país é esse? Que universidades são essas que ignoram o fenômeno desse tanto tempo? Se você chega em Nova Iorque, você digita Living Feature nas universidades, você vê dezenas de doutorados, sabe? Dezenas de mestrados sobre aquele fenômeno Living Feature, que sinceramente não chega nem aos pés dos 60 anos disso, em termos de quantidade de trabalho, de complexidade de operação criativa e cultural. Essa é a minha opinião. E aqui a gente ficou tanto tempo na academia priorizando o que vem de fora. Quanto mais estranho o nome de falar, até mais importante, quanto mais... Não consigo nem falar o nome, parece que tem até mais valor. Estou fazendo uma brincadeira aqui, mas é muito séria a maneira como a nossa pós-graduação ficou tanto tempo colonizada. A própria USP começou no modelo francês imitando tudo nesse processo de imitação. Não é à toa que a própria USP negou a entrada de Osa de Andrade com a tese de doutorado. Ela recusou Osa de Andrade. Então, eu estou dentro da USP, primeiramente, fora Temer, segundamente, fora Zago, que é o reitor absolutamente autoritário que nós estamos vivendo aí, comandando o desmonte da universidade. Desmonte esse que faz a gente não ter um centavo e passar o vexame de estar tendo aqui com os convidados de graça, falando aqui por boa vontade. Todos aqui, ninguém está ganhando cachê. Isso tem a ver com esse desmonte que está acontecendo no país e na USP atualmente. Então, desde aquele momento eu tinha um sonho enorme. E aí, a Sibeli terminou o doutorado, a Sibeli entrou na pós-graduação e a gente sempre falava isso. O sonho virou um sonho de dupla que a gente acalenta isso há pelo menos uns três anos e é extremamente importante para nós estar fazendo isso, ainda mais com o respaldo de vocês. A gente tem aqui pessoas do Teatro Contemporâneo de São Paulo, a gente tem alunos da graduação, tem mais ou menos dez alunos da pós-graduação que estão convidados a escrever sobre esse fenômeno. Isso vai desembocar num livro impresso e numa publicação online. E seria legal que a gente escrevesse também, sabe? A gente daqui. A ideia é que a gente possa... Porque é diferente fazer, saber, falar e a gente começar a escrever, puxar o fio da reflexão escrita, é difícil, é diferente, mas vai trazendo um outro lugar de fora dentro, um outro olhar sobre a própria experiência que eu acho que vai ser boa para nós daqui. Então, é extremamente prazeroso estar aqui com vocês, espero que vocês possam continuar vindo, espero que possam chamar outras pessoas para estarem aqui. De certa forma, é uma macumba. Ela é uma macumba acadêmica e artística. É uma concentração de forças. E, atualmente, num momento como esse que nós estamos vivendo nesse país sendo trucidado por essa máfia, momentos como esse são momentos fundamentais de reenergização. Eu acredito nisso. É uma honra estar com você que assistiu e pode falar do seu depoimento de espectador. Eu acho que... Eu participei mais graças ao Senhor do que tudo. Viu? Viu toda noite. Mas eu tinha 15 anos, 16 anos. Imagina. Imagina o que aconteceu na sociedade. Mas eu posso contar. Então, na mesa da obra do Graça Senhor, espero que a gente possa contar com o seu depoimento. A ideia é que tudo isso seja gravado, quer dizer, hoje a gente falou demais, ficou pouco tempo para debates, na verdade não teria nem sentido muito debater isso hoje, mas a cada momento que nós vamos ter, nós vamos ter o momento do debate, os alunos de pós com a certa tarefa de trazer perguntas mais voltadas às suas pesquisas. Todos os outros, convidados a fazer essas perguntas, a gente quer garantir esse debate e não ser só... Um debate de alto nível, a gente mesmo. E dessa forma, sim, mais horizontal. Então, espero que possam voltar aqui e que a gente possa ir até o dia 24 de novembro, com exceção da semana da pátria. nós vamos estar aqui todas as quintas-feiras. É isso, a ideia agora era ver o Rei da Zela, pelo menos o início, para quem não puder. Ainda temos um tempo. Pode ser? A primeira vez, que eu vi o Zé em cena, que eu conhecia o Zé, enfim, na época do exílio, assim, sem o teatro, a primeira vez que eu vi o Zé em cena foi numa mesa acadêmica no Rio de Janeiro, uma mesa acadêmica sobre Arthur. Uma mesa acadêmica que ele subiu na mesa, obviamente, e os professores eram uns quatro na mesa, assim, e surgiu aquele, aquele amigo da minha mãe, surgiu aquele Arthur, aquela fera, dentro de uma situação acadêmica. E a primeira coisa que ele dizia era assim, cadeiras, mesas, não, e subiu em cima da mesa e enlouqueceu aquela gente. E fez um teatro mesmo. Foi o maior teatro que eu vi na minha vida. Foi a primeira grande cena de teatro que eu vi na minha vida, assim, eu tinha 15 anos, sei lá, foi aquele homem sozinho, monólogo dele, que ele não deixou mais ninguém falar, né? E, sobretudo, ele atuou muito, né? Então, pensar nisso, né? Como a gente consegue fazer essa reflexão acadêmica com um corpo que o Zé faz, que eu acho que é isso que é a grande mistério, Zé. Como ele encontra tempo para ler? Uma vez eu já me perguntei, como esse homem lê tanto? Como ele tem tanta cultura, se ele faz tanto teatro, ensaia tanto, fode tanto, vive tanto, ama tanto, né? Que horas ele lê? Descobri que ele está o tempo inteiro lendo, né? Ou, sei lá, não sei, ainda é um mistério para mim, a multiplicação do tempo do Zé, assim, de conhecimento que ele tem. Com esse corpo acadêmico que vive ao mesmo tempo, que pensa e lê, porque ele é um homem extremamente curto, né? Então vamos ao filme? Tchau,